Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês a como você obter qualquer versão beta do aplicativo WhatsApp e instalar no seu dispositivo, mesmo não sendo aí um testador beta do aplicativo. Porque aqueles outros procedimentos que eu já mostrei aqui no canal, não está mais funcionando, porque o limite de participantes já esgotou. E tipo, saiu ali uma novidade nova no aplicativo e você quer instalar aquela versão para obter aquele recurso. Então nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como você instalar qualquer versão beta do WhatsApp aí no seu dispositivo. Beleza? Vamos lá para o procedimento. Aqui pessoal, no seu smartphone, a primeira coisa a se fazer é você entrar aqui no seu aplicativo do WhatsApp e fazer aí um backup das suas conversas. Você vem aqui nos três pontinhos, vai clicar aqui em configurações e nessa tela você vem e clica em conversas. Chegando aqui, você clica em backup de conversas. E nessa tela pessoal, você consegue fazer o backup das conversas aqui do WhatsApp, que é salvar tudo. Aí você vem e desce aqui ó, temos aqui embaixo as configurações do Godrive. Aí você clica aqui ó, fazer o backup no Godrive. Aí você clica nessa opção. Aí você marca essa daqui ó, apenas quando eu tocar em fazer backup. Você clica, vem aqui ó, em conta e vai escolher a conta do Google Adição Expositivo. Você clica na sua conta e aqui mais para baixo temos incluir vídeos. Caso você queira salvar os vídeos aqui do WhatsApp, você marca essa opção. Feito essas configurações, agora é só clicar em fazer backup. Aqui nesse botão verde. Você clica, agora você aguarda um pouquinho até que ele faça o backup das suas conversas. Pronto pessoal, ele já finalizou aqui o backup. Aí você pode voltar. E aqui pessoal, eu vou entrar na Play Store só para demonstrar uma coisa para vocês. Olha só, vou clicar aqui em cima, tá aqui ó, WhatsApp. E aqui vocês podem ver que eu estou na versão beta. E ele está também atualizado para a última versão. E essa última versão que está aqui instalado, através da Play Store, aqui embaixo ó, 2.18.359. Essa versão eu obtive aí através da Play Store, atualizando na versão beta. Agora eu vou desinstalar o aplicativo do WhatsApp. Vou clicar em OK. Pronto. Aí pessoal, você entra no seu navegador, coloca na página do Google, vai clicar aqui em pesquisar e vai digitar o WhatsApp APK Miho. Clica em pesquisar. Apareceu aqui os resultados. Aí você clica na primeira, WhatsApp APK Miho. Pronto. Vai abrir aqui o site do APK Miho, com várias versões do aplicativo WhatsApp, como vocês podem ver aqui ó. A primeira aqui em cima é a mais recente, que no caso é a versão 2.18.359. A mesma versão que eu fiz lá pela Play Store. Ok? Você consegue obter a mesma versão aqui pelo site. Aí pessoal, para você baixar essa versão, você vem e clica nela. Pronto. Pronto. Vai abrir aqui outro site. Aí você desce. E aqui embaixo tem a versão 2.18. Tá aqui. Aí você clica nela. Aí você clica nela. Vai abrir outra página. Pronto. 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 Apareceu essa tela. E agora basta você clicar em fazer o download. Vai aparecer essa mensagem aqui embaixo. Aí você clica em OK. Aí você clica em OK. Pronto. Ele já baixou o APK, como vocês podem ver aqui embaixo. Beleza. Olha só aqui em cima ó. Download concluído. Certo. Para você instalar esse APK pessoal, é necessário que você marque a opção fontes desconhecidas nas configurações do seu aparelho. Como faz isso? É simples. Você vem aqui ó. Nas configurações. E vai procurar a aba Segurança. Ok. E na aba Segurança, você desce e procura a opção fontes desconhecidas. Tipo, um exemplo. Essa aqui ó. Mostrar a senha. Vai estar aqui ó. A chavezinha para você marcar. Aí você clica e marca. Clica em OK. E marca essa opção. No meu caso, a versão do Android é o Oreo. E nessas versões, não tem essa opção. Então, já posso instalar direto. Agora, eu venho aqui ó. Na notificação aqui em cima. Tá vendo? Aí você clica nela. Vai aparecer essa telinha. No meu caso, certo? Vai aparecer aqui. Permitir tal. Eu clico em configurações. E permito aqui ó. A opção. De fontes desconhecidas. Aqui no Oreo, né. No Android 8.1 ou 8.0. É um pouco diferente. Aparece essa tela. Aí eu marco e volto. E tem aqui ó. Já embaixo. A opção de instalar. Aí eu clico em instalar. No seu caso. Se for o Android inferior ao 8.0. Já vai direto. Não aparece essa telinha. Que apareceu aqui agora. Pronto pessoal. Termina aqui a instalação. E basta. Agora você clicar em abrir. No meu caso aqui. Eu vou clicar em concluído. Só para dar aqui mais um exemplo. Para vocês. Caso. É. Não apareça. A notificação. Aqui em cima. De download concluído. Do aplicativo que você baixou. Você vem. E vai entrar aqui nos arquivos. Vai puxar para o lado. Né. No meu caso né. Você entra nos seus arquivos. E procura. A pasta. Download. Ok. Que é onde fica aí. Todos os arquivos. Que você baixa da internet. Aí você procura. A pasta. Download. Clica nela. Aí você procura. O APK. Do WhatsApp. Que você baixou. No meu caso aqui ó. Com. Ponto. WhatsApp. Aí eu clico. E faço o mesmo. Procedimento de instalação. Ok. É só clicar ali. Em instalar. E pronto. No meu caso aqui. Ele pede. A mesma. Configuração. Na experiência digital. Eu clico em instalar. Beleza. Enfim. Instalou o aplicativo. Agora. Vamos aqui ó. Entrar nele. De boa. Vou colocar aqui. Entro no WhatsApp. Aqui. É só clicar. Em continuar. Concordo. Aceito os termos. Clica em permitir. Permitir. E aqui você coloca. O seu número. E faz aí. As configurações. Aqui do aplicativo. Logo mais. Vai aparecer uma tela. Restaurar o backup. Aí você clica. Em restaurar. Beleza. Aí ele restaura. Todas as conversas. Do seu WhatsApp. Igual tava antes. Simplesmente. Isso. Pessoal. Olha só. Eu vou clicar aqui ó. É. Para mais informações. E como vocês podem ver aqui no final. É a mesma versão. É ó. A beta aqui ó. 2.18.359. A mesma versão. Que eu tinha baixado aí. Pela Play Store. Você baixa. Pelaquele site. Do aplicar miro. Aqui é simples. Nem vou ensinar. É só você colocar o seu número. Depois. Na telinha que aparece. Logo mais. Deseja restaurar o backup. Aí tem a opção. Cancelar. E restaurar. Aí você clica em restaurar. E as conversas. Do WhatsApp. Volta. E é isso pessoal. O vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo. Aqui no canal. Clica aí no botão. Inscreva-se. E ativa o sininho. Para receber. As próximas. Novidades. Aqui do canal. E não se esquece. De deixar o seu gostei. Aqui embaixo. É nóis. Falou. E até o próximo vídeo. Tchau tchau.